Vai pintar a bola na área do Bahia, é preocupação, bola ali na segunda, atrapa a cabeçada! Gol! Do Barcelona! Everton Canela, camisa número 9! Subiu muito bem, uma brilhante cobrança de falta. Chega ali, supera a defesa, tricolor e coloca no quentinho. Ao Marcos Felipe, só come olhar. Não teve o que fazer, sem reação. Viu a bola morrer no fundo da rede, tricolor! O Barcelona sai na frente contra o Bahia. Everton Canela abre o marcador do Mário Pessoa em Léus. 1 para o Barcelona, 0 para o Bahia. E o placar é justíssimo. Só deu...